Enquanto a Eliana comemora, a Eluísa PRC também completou o aniversário, 53 anos, comemorou com os amigos e se preparou, recebendo toda essa energia positiva das pessoas que gostam dela e de quem ela gosta também, pra começar o tratamento contra o câncer, né? E ela fala, comecei hoje o meu tratamento e graças a Deus correu tudo bem. Glória a Deus, um dia a menos. Vamos que vamos, seguirei dando notícias sempre que puder. Obrigada, 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 por todo o amor e toda a torcida, Deus no comando. Isso que é otimismo, né? Isso que é otimismo. Isso a gente levanta o sistema imunológico, que é uma coisa, ajuda muito no tratamento. Vocês lembram o exemplo da Ana Furtado, apresentadora da Globo. Ela o tempo todo, ela manteve o astral lá em cima. Ela não escondia que passava por momentos de perda, de dificuldade, que tinha que se jogar da cama pra fazer os exercícios necessários, mas sempre com aquela fé, olha, vai dar certo e deu. Ela, graças a Deus, tá aí, linda, maravilhosa, tá no vídeo. Já curou, né? Já alcançou a cura, né? Sim, exatamente. A Ana Furtado. Então, com a Heloísa vai acontecer a mesma coisa. Se ela já começa com essa disposição e acreditando no sucesso do tratamento, é isso, realmente.